Música Música Daê pessoal da ILEClub, fazer uma review de carvão Mostrar como eu acendi quando eu estava no camping Sem energia Sem desnui no isqueiro E mostrar em comparação com acender num forno elétrico que é o que mais todo mundo usa, né, o mais simples, mais rápido, higiênico e tal. Então vamos fazer ali, ó. Eu vou botar só no fogo, o fogareiro, quando eu começar a usar o isqueiro aqui. Mostrar que ele é um maçarico de uma chama só. Ó, esse, vem mais perto aqui, ó. Ele tem essa chama aqui, só que ele também tem esse lado aqui, ó, que seria um isqueiro ou dois, né, pode ser dois. É uma chama vermelha. Mostrar que com essa chama aqui eu consigo acender na mesma velocidade que eu consigo ali no maçarico. E vocês vão precisar de uma mangueira também pra fazer essa... desse jeito que eu uso. Eu usei lá no camping num pote desse, porque eu ia fumar em rocha, mas agora eu vou usar no flip, que eu acho até melhor o jeito dele. Ele tem um forninho, né, segura bem o carvão. Ganha chapa, ganha carvão. O rocha não tá feito, que eu só vou acender mesmo. Tá. Então vamos lá. Vou ligar aqui. O vídeo vai ser passado pra frente, pra... Pra vocês terem noção, quanto tempo eu demorei, quanto tempo foi a fogareira ali. Então a partir de agora eu vou passar pra frente aqui, até a hora que eu começar a usar o que eu usei no camping, que foi a mangueira. Daí vocês vão ver como é que eu faço pra acender. Tá. Então pessoal, eu queria mostrar só aqui, ó. Deixou uma partezinha vermelha... Eu acho que já é o suficiente pra acender, do jeito que eu vou ensinar agora. São sopradas contínuas em uma velocidade baixa. Sempre tem que ser mais longas, não adianta ser assim, ó. Vale mais ser uma soprada mais longa e mais baixa. O carvão ali do fogareiro já tá começando a acender. E aí. Eu vou colocar pra vocês. Aqui, ó. Ele gera uma chama automática também dele mesmo. Daí a gente pode rotacionar ele, botar o lado que não tá pegando. Acostar pro lado que tá pegando bastante do outro. Ó, o tamanho do fogo já tá agora. Lu, pode filmar ali o carvão do fogareiro, umas prendas. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Ó. E aí. E aí. Vamos lá. Deu uma travadinha e pessoal, só mostrar assim, o carvão está praticamente aceso aqui, vou desligar, como vocês podem ver, 90% acesa aqui, só o cantinho acendeu, o cantinho de lá também. Então pessoal, eu não quero dizer que acendam sempre assim, estou falando que acende o mesmo tempo do fogareiro, mas dedica muito tempo da pessoa ficar acendendo e como vocês podem ver também, o carvão fica menor, ele vai se despedaçando. Aqui o carvão ficou praticamente inteiro, vou dar uma bastidinha só para mostrar. Praticamente inteiro, só para ele dar um pouquinho. E ali também. Então essa é a minha dica pessoal, para o dia que vocês estiverem sem fogareiro, na casa de um amigo, sem fogão também, principalmente, fogão é sempre a segunda opção. Não se desespere que com o isqueiro, tempo e dedicação, tem que botar em um ambiente com pouco vento para o isqueiro não apagar, é possível acender sim o seu carvão. Vem pessoal, eu botei dois, se eu tivesse posto três carvões, de repente acenderia melhor, porque o calor ia ficar concentrado. Essa foi a minha dica para mostrar o fogo funcionando ali, de como acender um coconara, um crônico, um canara, qualquer carvão desse que seja difícil acendimento. Com calma e dedicação, vocês têm ele 100% aí para fumar. É isso aí, minha dica foi essa, espero ter ajudado aí quem ficar na roubada para acender carvão. Valeu pessoal! Tchau!